Sennheiser HD100 é para você que está procurando aqueles fones pequenininhos e precisa de qualidade. Esse aqui está na linha de entrada da Sennheiser e hoje eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Bora lá! A primeira coisa que eu gosto nesse fone é que ele é dobrável, então ele vai caber na sua bolsa, na sua mala sem problema nenhum. Ele tem uma resposta de frequência que vai de 18 Hz até 18 kHz. Ele é bem levinho, pesando apenas 113 gramas e tem um plug de 3.5 milímetros e um cabo de 1,4 metros. Ele tem um design bem minimalista e é extremamente confortável. Ele tem essa espuma aí que depois de um minuto você nem percebe que você está usando um fone. E aí, curtiu o HD100? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu o HD100? E aí, curtiu o HD100?